Hoje bora jogar Shinkai Zen, o novo jogo de anomalia, então, basicamente a gente tá dentro desse trem aqui e a gente tem que sobreviver à anomalia, beleza? O primeiro vagão que a gente tá aqui é o 7, então é o seguinte aqui, a gente vai andando, se tiver anomalia a gente tem que voltar, então ok, tem esse cara aqui, e aí brother, tu é anomalia? Como é que eu vou saber que esse cara aqui é anomalia, vou falar com ele? Não tem como falar, não tem como, então o que é o seguinte, a gente tem que ir reparando pra ver se os vagões vai mudando ou não, então a primeira coisa, tem essa mala aqui, o próximo vagão, se tiver essa mala do lado ao contrário, é uma anomalia, beleza? Então, tem esse moleque aqui, ele explica como é que joga, e ele falou que tem essa irmã dele aqui que não acorda de jeito nenhum, beleza? Então, só bora pra frente aqui, eu vou correndo, o cara tá aqui, continua aqui, nesse vagão aqui já não tem a mala, a mala lá era do lado, é não, era desse mesmo, era nesse mesmo, ó lá, tá continuando aqui, ó, ei moço, o que foi? Você tá repetindo, né? Também, né? Quer dizer que você vai brincar também? Brincar de quê, véi? Ai, que legal, tô no maior tédio aqui, minha irmã não tá afim de acordar, não importa quanto eu espere, ela não abre os olhos, mas agora você tá aqui, eu tô bom, eu estou de bom demais da conta, você sabe a regra do jogo? Eu não, vou botar aqui não, as regras são simples, alguma coisa esquisita no vagão, volte para trás, quer terminar o jogo? Bora, né? Vá para o vagão zero e pise no freio da sala do condutor, não existe anomalia na área dos banheiros, beleza? Entendeu? Entendi, né? Então bora lá, a gente tem que seguir todos os vagões, se tiver alguma coisa errada, a gente volta, então o primeiro vagão, a gente tá aqui, tá essa mulher aqui, tá aquele cara lá do lado e tem essa bolsa aqui, bora seguir direto aqui, ó, tem essa mulher aqui e tem esse doutor, bora lá, então a gente tá no vagão sete, bora lá, se a gente ir certo, vai diminuindo, ó, vagão sete, bora voltar aqui, opa, já tá diferente, né? O vagão sete tinha o quê? Aqui tinha mulher, aqui tinha o doutor, então bora voltar aqui, aqui é para ser o vagão seis, é assim, vocês viram que ele falou que era para voltar, e aí? Vagão seis, caraca, caraca, velho, sim, aqui agora tá certo? É isso mesmo, o gato e o negócio amarelo, o gato e o negócio amarelo, ó, o cara tá aqui, tá aqui, tá de boas aí, brother? Quer alguma coisa? Ó, a gente lá, velho, ó, e aí? Beleza, então a gente tá indo certo, a mala tá ali em cima, eita caraca, velho, e aí? Vai para frente, velho, a Numa Lima vai me pegar, velho, vai, vai, corre, corre, vai, vai, corre, 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 sai fora, caraca, velho, me pegou? Não, caraca, escureceu tudo, velho, não deu para dar nada, não deu para ver nada, tem alguma coisa aqui, velho? Opa, tem um telefone aqui, para que esse telefone será? 24, sim, 24, sim, eu vou usar esse 24 aonde? Ele falou que nos banheiros não tinha anomalia, né? No caso aqui é os banheiros, nessa parte aqui onde eu tô, aqui é o banheiro masculino e feminino, e ali é o banheiro masculino e feminino, caraca, velho, a anomalia começou, a tubulação começou lá, sim, a gente estava no seis, então aqui é para ser o cinco, né? E aí? Sete, volta, 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 pior que deu ruim, que aqui era o seis, e estava escuro e deu ruim, seis, tem que ser aqui, bora ver aqui, gatinho e negócio amarelo, sempre no começo, o gatinho e o negócio amarelo, no seis, pelo menos, esse brother tá aqui, será que naquela hora eu corri no lugar errado, velho? Ó, a mala, cadê o moleque? Não tá aqui não, né? Olha lá, aqui é o seis, a mulher e o doutor, só bora, assim, aqui tinha um vinte e quatro, naquela hora lá, né? Vinte e três, vinte e quatro, vinte e três, beleza, bora embora, e aqui? Cinco? Como assim, velho? Voltou ali, velho, bora reto aqui, bora pra frente, bora pra frente, bora pra frente, bora aqui pra frente, beleza, sim, aí? Aqui, seis, tá acertando, né? Bora lá no seis aqui, então, velho, eu nem olhei no começo ali, ah, tá certo, ali tá certo, o cara tá aqui, a bolsa tá ali, beleza, bora pra frente, bora pra frente, ó, a mulher tá aqui, e cadê o menino? O menino sumiu, velho, então bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, aqui agora o quê? Passei cinco, né? Cinco, e aí? Bora lá, o gatinho tá de boa, o negócio tá de boa, o cara tá aqui, velho, era bom se teve um personagem diferente aqui, né? O cara tá aqui, velho, tem que prestar atenção também nas poltronas, né? Se mudar alguma coisa, como é que eu vou saber? Ó, o lado esquerdo é três poltronas, lado direito é dois, a mulher tá aqui, tá, se eu for pra cá pra frente, aqui é o cinco, se eu for pra cá pra frente e for o quatro, tá certo, senão a gente tem que voltar, bora voltar, quatro, opa, e aí? Ó, o gato, velho, esse começo aqui, velho, na moral, é a mesma coisa, né? Ó o cara aí, rapaz, eu acho que esse cara vai pular no meu pescoço qualquer hora dessa, sei não, vou correr, vou correr, vou correr, caraca, e agora, velho? Volta, 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 volta que vem bicho, vem bicho, vem bicho, vem bicho, vem bicho, sim, aqui, agora aqui, e aí? Três, caraca, velho, se eu ficasse lá o bicho ia me pegar, velho, e aí? Aí, aqui, não, 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 bora pra frente, aqui lá de esquerda o cara tá aqui, tá de boas, bora lá, a gente tem que ir pro dois, né? É o dois, é o dois, até agora eu não dei uma sorte de pegar uma malia, né? Três, bora ver se é o dois, ó, bora lá que aqui agora é pra ser o dois, velho, e aí? Dois, beleza, se for certo, aqui tá faltando o quê? Tá faltando só mais, mais um, né? Rapaz, eu vou fazer speedrun, eu vou reto, velho, eu vou reto, caraca, a mulher passou rapidão, velho, caraca, bicho, ó a mulher aí, deixa eu voltar, bicho, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar, ó o cara ali, ó, tá no lado contrário agora, e aí? Caraca, bicho, voltar aqui é pra ser um aqui, um, caraca, deixa eu ir pra cá, aqui tá certo, bora agora, eu vou reto agora, até agora não vê nenhuma malia, tá de boa, só vê aquela mulher lá correndo no meio do corredor, ó, não pegou, tá de boas, bora reto, bora reto, zero, aí, eu não vou nem olhar pra trás, eu vou passar correndo, se vir a anomalia, velho, se não, ó, ali do lado, vocês viram a mão? Bora, volta, 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 olha o tanto de mão ali, velho, olha o tanto de mão na parede, como assim, velho? Caraca, tanto de mão, bicho, sim, mas ali era o último, e se eu voltar ali, o que acontece agora, se eu voltar aqui? É, aqui é o último, então, rapaz, tem um monte de mão na gaveta, velho, quer dizer, na gaveta não, na janela, é pra ser aqui o último, então, e aí? Não abre? Bora aqui, vem cá, ó, o cara ali, caraca, bicho, atenção, por favor, sim, tô na tensão, como é que é? Paramos momentaneamente, por causa do acidente, paramos por causa do acidente, e agora? Vai, 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 e agora? Perdão pelo inconveniente, sim, aqui começou de novo, será? Bora ver se é isso mesmo, ô menino aí, ó, sim, brother, e aí? Moço, parece que você conseguiu, é, né? Parece que você tá se perguntando onde é a sala do condutor, é, você só tá na metade, oxe, como assim? Nunca especifiquei qual era o vagão zero, você precisa ir, você não sabe, xinga sem, tem vagões verdes, bom, pelo menos sabe como chegar na sala do condutor? Onde são esses acentes prêmios? Você precisa saber, já é adulto, você precisa continuar pelos vagões verdes pra chegar na sala do condutor? Dan? Ah, por sinal, no vagão verde, quando você achar alguma anomalia, vá pra frente, ao verde voltar. Ah, mais uma coisa, se você errar três vezes, o fantasma vai te pegar. Eita, véi, ô moço, você já se perguntou por que a gente tá aqui? Esquece, vamos só terminar o primeiro jogo, te vejo no vagão zero. Rapaz, esse moleque aqui, tu é doido, véi. Sim, vagão sete. Então é o seguinte, se tiver alguma coisa errada, o que a gente faz? Ó, tem a antena, agora tem o adesivo do wi-fi, nesse vagão. Tem a moça passando, não é possível, tem um cara arrumando. Beleza. Então, se tiver alguma anomalia pra gente ir pra frente, então aqui a gente só vai pra frente, né? Sete. Bora voltar aqui pra ver se vai pro seis ou não. Não, é isso mesmo, vamos lá. Então a gente só vai pra frente aqui e vai reto. Esse coroa aqui do lado aqui. E aí, brother? Qual é a boa? Hã? Você é humano? Você não consegue me enganar. Você tá de terno. Hã? Esquisito. Você não é como os outros. Disse, eu sei. Por quanto tempo você esteve aqui? Eu não sei. Você viu alguém no trem? Uma mulher, um menino. Eu vi um menino. Bota que eu vi um menino. Isso é bom. Da minha observação e dos meus 84 anos de experiência, caraca, o coroa já tá velho. Parece que a maioria das pessoas aqui não são humanos. não me diga. Elas nunca respondem quando eu tento conversar. É como se fossem robôs. Eu sei que quando algo é humano, então minha conclusão é nunca confie nos engravatados. Agora, se me permitir, eu tô cansado. Sim, deixa só me puxar um ronco. Se eu quero saber se falar com ele e falar da mulher... Vixe, véi. Era pra falar com a mulher, véi. Da mulher. Só que ele foi dormir e o cara tá dormindo em pé, véi. Sim, lá tava 23 naquela última vez que eu vi. Aqui já não tem mais. Bora continuar. Véi, eu não entendi que é o seguinte. Aqui é 7. Falou se tivesse alguma anomalia era pra voltar. Marca aqui, ó. A mulher tá indo. O cara tá ali arrumando. Será que dá pra falar com essa mulher, véi? Ou não? Ô, moça. Tô de rango. Não para, não, véi. Ô, coroa. Também não fala. É, tem que ir pra frente. Pra frente. Aqui não tem nada. 6. Opa. Opa. Eu nem vi ele na frente. Rapaz, eu não vi aquela mulher ali, não, véi. Ó. Ela falou se eu visse alguma coisa estranha era pra eu seguir, né? Então, bora lá seguir. Não tinha aquela mulher, não. Não lembro, pelo menos, de ter visto ela, não. Mas se viu, deu ruim. Bora seguir reto. Vai embora. 7. Como assim? Eu volto. Caraca, véi. E agora? Como é que eu vou voltar? Não dá pra voltar, véi. Deu ruim pra mim agora. Agora deu ruim. Sim. Era pra eu ter voltado ali, véi. Não voltou de ruim. Cadê a mulher com computador? Ó. Quando tem anomalia, falou que é pra ir pra frente. Só bora. Não é pra voltar. Vixe. Anomalia vai me pegar. Vai me pegar. E aí? Caraca. E aquele bicho ali, véi? É meu, eu tenho três vezes, né? Pera aí. Aqui é a seis. Ó. Ali é anomalia, não tem como não. O cara subiu, véi. O cara subiu. Sete. Pior que o dois lados é a mesma coisa. Então, eu volto. Segui reto. Vou seguir reto. Esse aqui é anomalia. Olha o tamanho desse cara. É uma mulher. Eu tô mandando essa mulher, bicho. É uma anomalia, véi. Que bom pra frente. Caraca, bicho. Por favor. Sente no seu assento. Reservado. Seu número de assento. Dez. Oxe, quem que vai sentar? Aquele bicho ali atrás. Ali vai, vai, vai. Oxe. Abre. Ó. Eita, caraca, véi. E agora? O tamanho desse cara, véi. Sim, e agora? Vixe, eu só tenho mais duas vezes. Quer dizer, mais uma. Que a anomalia me pegou. Ó. Véi, agora esse vagão aqui tá estranho. Porque falou que era pra mim... Se visse a anomalia, ok. Vi um aqui. Era pra passar direto. Pelo que o moleque falou. Só que chega aqui, ó. Não vai, véi. Ó, e agora passou. Então, aqui é pra ser o seis. Rapaz, o coroa tá ali agora. Sabe o que eu vou fazer? Ó. O seis tá aqui. Vou voltar e vou ver se ele vai falar da mulher. Ô, coroa. E agora eu vou ver a mulher. E aí? É. Você é humano? Beleza. Eu quero ver se ele vai falar da mulher, véi. Sim. Eu não sei. Quero ver a opção da mulher. Uma mulher. Pronto. Isso é bom. Na minha observação. Falar a mesma coisa. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa diferente, véi. É. Mesma coisa. Deixa eu me puxar um ronco. Rapaz, eu acho que... Ou esse coroa, ou aquele menino colocou a gente aqui dentro, véi. Tá mais pro menino, tá ligado? Bora. Seis. Vai. Ó, anomalia aqui. Sempre tem aquela anomalia ali, né, véi? E aí? Vou ver se aqui é assim. Se não for, a gente volta. Sete. Espaço. Eu vou ter que voltar. Pior que se o jogo fechou ali, aí não vai ter como eu voltar, véi. Aí. Então é direto. Não é pra trás, é direto. Sai fora, sai fora, sai fora. Passar com cem. Então aqui é pra ser o cinco. Aqui é pra ser o cinco. Sete. Como assim, véi? E agora? Ah, não. Mas deixa eu testar aqui. Se aqui é o sete, pode ser que depois de sete vá pro cinco, né? Vou ver se é isso mesmo. Ó lá. É isso mesmo, ó. Cincão. Caraca, véi. Negócio bugado. O negócio é em cima, ó. Vai, 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 vai. Caraca, tá aparecendo um negócio ali no ar, véi. E aí? Eu tomei da anomalia ali. Que é o sete aqui. Sabia? Caraca, bicho. Aqui também é o sete. Se eu tava indo, então... Bora voltar. Bora pra cá, bora pra cá, bora pra cá. Bora. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, voltei pro seis. Bora passar direto. Passou direto. Sim. Aqui é pra ser o cinco, então. Sete. Ah, eles fecharam. Então, é o seguinte. Eu vou tá deixando aqui nesse vagão, se vocês quiserem, o episódio dois. Vocês falam aí, beleza? É nóis. E a anomalia vai me pegar aqui. Quer ver? Se liga. Eu vou esperar ela chegar. Ó o tamanho, bicho. Caraca. E fui. Valeu. E aí, eu vou...